Fala galera, aqui é a SenaArea e já começamos essa sexta-feira recheada de jogos grátis, pois nesse exato momento existem nada mais nada menos do que 7 jogos de graça na Steam, um para resgate permanente na sua conta e 6 jogos para jogarmos durante esse final de semana totalmente de graça no PC. Prepare-se pois temos muitos jogos bons de graça e já vamos começar falando sobre o jogo de graça para resgate permanente na Steam. Black Desert Online está de graça para resgate permanente na Steam. Esse é um game de RPG com multijogador massivo, com um grande mundo aberto, com várias missões à disposição e que podem ser realizadas tanto no modo solo e também em co-op com amigos, no qual podemos escolher uma das mais variadas classes à disposição do game, desde mago, arqueiro, bárbaro e outras e também podemos personalizar completamente a aparência do nosso personagem. Black Desert Online possui gráficos bem bonitos para um MMORPG, além de ser totalmente legendado em português e sim, Black Desert ficou de graça para resgate permanente na Steam exatamente um ano atrás, no dia 27 de fevereiro de 2020. Então, alguns de vocês já devem possuir esse game na biblioteca da Steam, principalmente se vocês acompanhavam o canal na época. Agora, quem não pegou o jogo de graça no ano passado, possui agora uma excelente oportunidade para resgatar esse jogo de graça em sua conta da Steam. Esse game aí infelizmente não possui cartas colecionáveis na Steam, mas vai contar como um novo jogo na sua conta da Valve. E a versão que está de graça é a versão base chamada de Black Desert Online S.A. Vale notar que Black Desert Online é um game bem pesado e não roda em qualquer batata gamer de hoje em dia. Infelizmente, o game não está disponível no GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da NVIDIA. E vocês possuem até o dia 10 de março para resgatar esse jogo de graça e para sempre na sua conta da Steam. Vocês não precisam fazer o download do game para resgatar ele de graça, é só clicar lá no botão resgatar que já era game adicionado na sua biblioteca da Steam de maneira permanente. Eu já inclusive joguei esse game de graça ontem na live que eu fiz aqui no canal e eu vou postar a minha play no meu segundo canal ainda hoje. Link aí na descrição para quem tiver interesse em conferir. Bom, agora vamos conferir os outros 6 jogos de graça para jogar durante esse final de semana. E cadê o maninho que eu comentava em todos os vídeos até o Dying Light ficar de graça? Bom, ele deve estar feliz, pois nesse exato momento Dying Light está de graça para ser jogado na Steam durante esse final de semana. Infelizmente, a gratuidade do Dying Light não é permanente e apenas podemos jogar esse jogo de graça até a segunda-feira. E depois de segunda-feira perdemos aí o acesso ao game, mas vale muito a pena jogar Dying Light de graça durante esse final de semana. Para quem não conhece, Dying Light é um jogo de sobrevivência e primeira pessoa ambientado em um grande mundo aberto que foi lançado originalmente em 2015. Na campanha do game, somos enviados como um espião para uma cidade infestada de zumbis e lá, além de procurar pistas necessárias, também precisamos fazer missões com sobreviventes locais para assim ganhar a confiança deles. O game é totalmente legendado e dublado em português e vale muito a pena experimentá-lo de graça durante esse final de semana na Steam. Mas vale notar que Dying Light é um tanto quanto pesado e também não roda em qualquer batata gamer e infelizmente o game não está disponível para ser jogado através do GeForce Now. Esse é o mais próximo que já tivemos do Dying Light de graça no PC, pois eu não me recorto de já ter visto esse game de graça para jogar durante algum final de semana, por exemplo. Então, aproveitem para jogar Dying Light de graça até a segunda-feira. E se você jogar esse game de graça e quiser comprar o game depois do período gratuito, depois da segunda-feira, eu recomendo comprar a versão enraced desse Dying Light, que é a versão completa e que está saindo por R$39, com 70% de desconto nesse exato momento na Steam. E calma que ainda temos outro excelente jogo de graça para jogar durante esse final de semana na Steam. O game de agora é o Deep Rock Galactic, um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em equipes, que teve a sua versão final lançada em maio do ano passado pela Kofstein Publishing. Deep Rock Galactic possui um modo cooperativo para ser jogado em até 4 jogadores simultâneos, onde os jogadores precisam trabalhar em equipe cavando, explorando e lutando em cavernas contra enormes hordas de inimigos. O game possui 4 classes únicas e diferentes, no qual cada uma possui a sua função diferente e importante para a sua equipe, e vale notar que Deep Rock não é um jogo tão pesado e deve sim rodar alguns computadores medianos de hoje em dia, além de possuir legendas de português, e o game não está disponível para ser jogado através do GeForce Now, porém, está disponível para ser jogado no Game Pass de PC. E segura a onda, pois ainda faltam 4 jogos grátis para eu te mostrar nesse vídeo, e o próximo consagrado que podemos jogar de graça durante esse final de semana na Steam é o Descenders, game muito interessante de corridas e bicicletas, que foi lançado em 2019 pela No More Robots. Descenders é um estilo de free riding em declive extremo para a era moderna, com mundos gerados proceduralmente e onde os erros têm consequências reais. O objetivo do game é levar a nossa equipe até a glória e se consagrar como campeão nas mais variadas fases disponíveis. Esse é um jogo extremamente radical que vale muito a pena experimentar de graça durante esse final de semana na Steam. Descenders possui interface em português, não é tão pesado e deve rodar sim em alguns PCs medianos, e assim como Deep Rock Galactic, Descenders não está disponível no GeForce Now, mas está presente no Game Pass de PC. Temos agora um bom jogo de estratégia e tabuleiro de graça para ser jogado no final de semana na Steam, que é o consagrado Through the Ages, um game de estratégia com setenas de cartas à disposição para construir uma grande e poderosa civilização. O game possui modos de competitivo online para jogar com e contra os amigos e vale muito a pena experimentar Through the Ages de graça se você curte jogos de estratégia de tabuleiros. A versão Steam do game está legendada em português e o game é completamente leve e deve rodar em qualquer batata gamer de hoje em dia. O penúltimo jogo disponível para jogar de graça nesse final de semana aqui na Steam é o Galaxy Trucker Extended Edition, um game também de estratégia e tabuleiros que foi lançado em 2019 pela CGE Digital. O game é ambientado no espaço onde temos que gerenciar recursos, criar a nossa própria nave e manter a nossa tripulação forte, e podemos aí escolher se vamos jogar no modo frenético em tempo real ou no modo clássico com batalhas em turnos. O bom desses jogos de tabuleiros é que eles são extremamente leves e qualquer batata gamer consegue rodar eles hoje em dia e Galaxy Trucker não é diferente, já que o game é extremamente leve, porém, infelizmente, não possui legendas em português. E o último jogo de graça para poder jogar durante esse final de semana na Steam é um jogo com um gosto mais duvidoso. Similo The Guard Game, outro jogo de estratégia de cartas que está disponível para ser jogado de graça nesse final de semana na Steam. Eu, de fato, não conheço nada sobre esse jogo, então, corre lá para jogá-lo de graça e conhecer sobre ele por conta própria. A única coisa que eu sei é que esse game roda em tudo que é tijolo gamer de hoje em dia. Bom, rapaziada, esses são os jogos grátis aí que eu prometi para vocês nesse vídeo da sexta-feira. Comentem aí o que vocês acharam sobre os jogos. Lembrando que o único jogo para resgate permanente nesse exato momento é o Black Desert Online até o dia 10 de março. Significa que vocês podem resgatar esse jogo até o dia 10 de março de graça e para sempre na sua conta da Steam. E os outros seis jogos, como Dying Light e Deep Rock Galactic, estão de graça apenas para jogar durante esse final de semana até a segunda-feira, dia 1º de março, tá? De maneira não permanente. Então, vocês perdem o acesso a esses seis jogos após a segunda-feira. E para continuar jogando eles, é necessário realizar a compra, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E não esquece de tacar o like e compartilhar com os amigos para ajudar o canal, hein? E também, não esquece de inscrever-se se for sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.